Música 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 Avião do like, cara Quando passar o avião tem que Deixar o like, cara Essa é a regra Passou o avião Deixa o like É, o like é pra cima Pra baixo Eu vou atrás de vocês tudo É isso aí Fala, galera Tudo chique no último Até no finalzinho Fala, galera Quatro Canecos Beleza? Que isso, cara Já tá aprovado aí Pro canal Quatro Canecos Já posso fazer participações aqui sempre Eu acho que sempre Bom, galera Pra quem não conhece Essa aqui é a Dai Prazer Eu sou a Dai Oi, eu sou a Dai Oi, eu sou a Dai No canal Amazon Cara, e a Dai tem o canal dela Então É pra gente entrar no clima Quatro Canecos Isso aí, meu irmão Quatro Canecos Bom, gente Então a Dai tem o canal dela Vou deixar o link aqui embaixo Na descrição Pra vocês correrem lá E dar uma olhada no canal dela Porque a gente já gravou um vídeo lá Né? Especial pra vocês Falando das motos Que a gente mais gostou aqui E as que a gente levaria pra casa Né? Dos lançamentos aqui Das motos salão Mas, galera Expectativa A realidade Das marcas aí O que vocês acham? Você acha que assim Tá legal? Tem coisa faltando? Tem coisa que achou Que a Avim não veio? Teve coisa que veio Acho que a Avim Primeiro a nossa convidada, né gente? Fala no geral primeiro No geral O que você acha? Geralzão Bom, no geral Eu acho que assim como todo mundo A gente espera Grandes marcas Aqui no... Não, tiveram grandes marcas Aqui no salão Mas a gente espera Todas as marcas Aqui no salão Então já quando a gente recebeu Lá no começo do ano Aquela triste notícia Que não ia ter BMW KTM KTM teve Não ia ter BMW É, a KTM veio de última hora Teve, é Mas não ia ter BMW Ducati Nem Harley Davidson Acho que já foi um choque Pra todo mundo Que apesar de ter as outras Que são muito boas A gente quer todo mundo Juntinho, unido, né? Então acho que só aí Já foi um choque Mas a gente falou Vamos ver O que as outras marcas Vão trazer pra gente, né? Sim Foi muito bom Mas faltaram Então assim Se a gente for pegar A gente falou primeiro Da Yamaha Não sei o que? Sim Então vamos falar Da Yamaha Aqui no começo É, a Yamaha Cara, lançou Lá teve o lançamento Das motos Marvel Que eu achei sensacional A parceria Que eles estão fazendo Com a Marvel Então pra comemorar Essa parceria Eles fizeram Essas motos Da Marvel Com a Bendita Cara, achei Lindas motos Sim, falei demais Gostei de todas E é uma parceria Com a Marvel Que tá vindo aí Pra trazer muita coisa Boa pro nosso mercado Então eu acho Que vai ser bem legal Agora o que vocês acham Que faltou Na Yamaha A Yamaha Trouxe a 3 roda Lá A gente já esperava Que vier Já esperava Que é a MT-09 Lá Qual, Dai? R6 e R1 Qual é? Faltou A gente sabe Que não vem Por causa do controle De emissão de poluente Sim Mas a R6 Eu acho que teria Como trazer ela De algum jeitinho Tem uma lacuna Aí no mercado Da Yamaha Tá faltando Cara, então Por exemplo Você pega hoje Uma moto da Yamaha R3 É a única carenada Que tem Depois da R3 Não tem pra onde ir Não Não Aí o que a pessoa faz Troca de marca Entendeu? É uma pena É uma pena Cara Então assim Podia vir uma R6 Podia ter uma R1 Sim Então Ou até Alguma Outro meio termo Aí Uma R750 Alguma coisa É aí No caso Que eu vejo Por exemplo Da R3 E Viggy 3 Faltaria Aí a T700 Que é o que a gente Esperava A gente sabe Que ela não ia vir Mas mesmo assim A gente fica Com aquela pontinha Mas eu surpreendi Com a moto Que eles mostraram Lá Que é a Que vai até Na padaria Pra comprar o pão É a Moto Moto Drone Moto Drone Não Moto Drone Alguma coisa Androide É um negócio Assim com androide Não era Motodroide Motoróide 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 É tipo assim A gente tinha Uma expectativa De algumas motos Elas não vieram Moto com androide Mas aí Veio essa Com androide Mas aí Veio essa outra Que tipo Surpreendeu Surpreendeu Cara Ninguém Ninguém Nunca trouxe Uma moto Dessa A moto Faz tudo Sozinho Cara Então ela se equilibra Sozinha Anda pra frente Pra trás Pro lado Pra cima De cola Vai na Só assim Moto Vai trocar pneu Ela vai Moto Vai abastecer Ela vai Moto Ela não faz Café Ela deve fazer Limpar a casa Podia Limpar a casa Lavar a louça Trabalhar Lavar a louça Trabalhar Nossa Que dica Marcos Faz uma moto Que trabalha É por favor Porque tá difícil A intenção dela É mais Assim Mostrar as tecnologias Não E ajudar na mobilidade Também Eu acho Pra qualquer pessoa Poder pilotar Uma moto É Pra não ter medo É verdade Exatamente Mas enfim Minha moto Eu acho que Faltou Essas Isso aí É quatro caneca Do live Tem que deixar O like No vídeo Pra ajudar A gente Mas cara Tem que dar O like No vídeo Pra ajudar A gente Porque o youtube É muito difícil Se você não Dá o like Ele não compartilha O vídeo Então cara Tem que Dar o like Pra poder Compartilhar E se quiser Pode compartilhar Pros seus amigos É só apertar O botãozinho É de graça E ajuda muito E é o like Pra cima Não é pra baixo Não É pra cima É pra cima Pra cima A T7 Faltou Tracer 700 Também Ah a gente Esperava Tracer 700 Acho que também Faltou E tem mercado Tem mercado A gente tem a Tracer 900 Aqui Então acho que A 700 Tem mercado MT10 Também não veio MT10 Cara Essa era uma moto Que eu queria Mano Ah mas a 10 Eu queria a 10 Não Ele quer a 10 Agora você quer a outra Que eu sei Mas eu queria Ah não Se tivesse a MT10 Eu pegava a MT10 Nossa Não deixe o Marcelo Mas é Cara É assim É porque É porque Cara É uma moto 1000 Tem toda aquela pegada Da MT De Master of Torque Eu queria muito Que ela viesse Mas eu acho Muito difícil Por causa De questão De custo Da fábrica Da Yamaha Que tem que se adaptar Criar uma linha De produção Pra ela Então é É complicado A gente sabe Que aqui no Brasil Não é fácil Bom Mas a Yamaha Acho que é isso Né gente Acho que sim Faltou Mas surpreendeu É Faltou Mas surpreendeu Bastante Acho que foi bem Bem legal Acho que acertou Querendo ou não É acho que acertou E Suzuki O que vocês acham? Suzuki teve ali Aquele arroz com feijão Né Bele Normal Eu não esperava Muita coisa Veio que precisava vir Tabando um certo Padrãozão Padrãozão Veio Raul Jui Raul Jui Veio a ADR 160 Que é um motorzinho Bem legal Mais forte Que o 160 Da Honda E a moto é bonita 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 Bem estilosa Cara de moto grande Tem Tem cara de moto grande Corpada Farol de LED Gostei A ABS Tem versão CBS Versão ABS Acho que Raul Jui É uma marca Que me surpreendeu Por vir Entendeu Por vir Assim Dessa forma Então eu não tinha Expectativa nenhuma E veio E veio A expectativa era baixa E veio E veio Coisa legal Coisa legal Sim Inclusive a gente ficou sabendo Ali que a Raul Jui Tá com todas as concessionárias Da Suzuki Então tem concessionária Pra caramba Tem muita peça Então cara Se você tá assim Ah não sei se eu compro Eu acho que Eu compraria uma Você compraria? Compraria Eu acho que Eu também Eu já quase comprei Aí ó Quando eu tinha medo De pilotar Eu queria aprender Numa shopinha Porque disse que a Shopper É muito boa pra aprender É que a Shopper É idêntica a Intruder Só que Mais atualizada Tem tudo a ver Tudo a ver Tinha a Shopper Pra Ninja Pegou a Ninja Fiz uma boa escolha Boa escolha Boa escolha Dobrei a cilindrada Depois saímos Da Vamos para a Honda E aí Dai O que você tem Para falar das Honda Ah então né Faltou a CB1000R CBR1000RR RR Ah verdade Ele é Isso é isso R1 do R Meu Deus Tá até dobradinho É R de Rafael Cara É porque a CB1000RR pro Rafael Então entendeu Rona fica a dica Deixa ele achar Deixa É claro Senhor Toma com Jesus Chicoteia Porque ó Dá terra Dá rosto Não Eu acho que é assim Na minha opinião Não sei É que eu não tenho Pensamento de marketing Que eles têm Mas eu acho que a CB1000RR E a R1 da Yamaha Deveria vir simplesmente Por mostrar para as pessoas Tipo Olha o que a gente faz Exato Olha que legal Deixa eu tirar uma foto É Que deixe um recado lá escrito Não vamos vir para o Brasil Sorry Mas uma carne triste Lágrimas Mas É igual tá aí dentro Da moto do Mark Marks Tá na moto do Mark Marks Aí não tá RR Não RR 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 E você Gis Também acha que O que faltou Do seu ponto de vista Acho que Para mim Nada Na verdade Eu acho que O que precisava vir Veio O mercado Estava pedindo Que viesse a 500X Estava pedindo Que viesse a 650X Sim Estava em falta O mercado estava precisando Eu acho que Para esse momento Para esse salão Veio o que tinha que vir O próximo Eu já acho que Tem que trazer realmente As maiores E tudo Eu acho que Vai Vai precisar Então Ronda Traga umas outras A 1100 A CRF 1100 Que é no caso A Africa Twin Eu acho que Como saiu agora Recente Agora Mesmo que Não consiga trazer agora Mas eu acho que Deve trazer na próxima Eu também concordo Se não trouxer na próxima Eu acho que vai ficar Meio feio Mas assim Não me Surpreendeu Mas não me decepcionou Eu acho que Legal Bacana Show de bola Curtiu pra caramba Eu achei também Que a Honda Foi a que mais surpreendeu Na verdade Eu acho que Ela trouxe lançamentos Que precisavam Foi as quatro Que precisavam Trazer Eles Fizeram 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 O papel Dele Cumpriram Show de bola E assim O stand Também Cara Não sonhou Não E eu acho que O stand Do salão Do ano retrasado Do último salão A Honda A Honda Trouxe muita moto Lá de fora Mas que não veio Pra cá Por exemplo A CB 1100 Peraí Surpreendeu Sim Porque o que acontece Pra mim As conceitos As conceitos Surpreendeu demais Mas os conceitos Da Yamaha Que tipo assim Foram Marvel E tudo Nessa parceria Ok Legal Bacana Mas Se querendo fazer Um comparativo Mais as da Honda São conceitos Que realmente A gente consegue Empregar no mercado Entendeu A XRE Pra mim Com a bagagem Toda Lá Candil Na verdade Ela é uma cross country E aí Tem uma DV Lá Mas o nome dela É cross country Ela me surpreendeu Pelo grafismo Ficou muito bonita As malas O cantil Essas coisas Então achei Ficou bem legal E eu acho Que pega Legal também No mercado Acho que o mercado Aceita Ela fácil Até a Pop A Pop 110 A Graf 110 Cara A Pop Com aquela pronta De surf Eu adorei A vintage Acho que foi Que matou a pau Eu compraria Eu compraria No Yota E ela é a moto Lá Tipo vai Uma das motos Mais vendidas No Nordeste Lá Vem toda pegada Praia Eu gostei Com suporte De prancha Ela é super certa Eu ia colocar Sei lá o que Naquilo Mas eu achei Bonitinha Eu gostei Eu gostei Eu teria Ela Vocês teriam Também Eu acho que sim Eu teria A Rally Eu teria A Rally Porque aí Pra mim Fazia mais sentido Mas o que mais Que teve CB1000 De lançamento O avião Do like Vem do like O avião do like O avião do like Tem que deixar o like Deixa o like Vem a CB1000 De conceito Lá também A CB1000 De conceito É legal Vieram duas Duas scooters TNC 750X É Com mala Ela veio mais Safificada É Veio fina Ela veio fina Ela vem com a pegada De aventura Mas ela vem Tipo Na Estradeira É Mas ela vem Bem Safificada Aquela cor Branca Com cobre Ficou Um pérola Ficou bonita Ficou bonita Ficou bonita Ficou bonita E Ó Pop 100 do grau Dando pipoco Ah Tem que deixar o like De novo Deixa o like Compartilha Porque essa É a pop do grau Se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque você vai receber Os nossos vídeos A gente tá vendo Você que assiste Não se inscreve É verdade É A gente vê É verdade E vai lá E ativa o sininho Porque com o sininho Você recebe Quando você entra No YouTube Você recebe Lá no seu celular E já vai pular Já vai direto Lá Já vai direto Pula Então Tipo Honda O que vocês acharam No contexto geral Surpreendeu Achei legal Trouxe duas Scooters Para testar o mercado Sim Então eu acho Que são scooters Que o mercado Precisa também Sim Eu acho que Surpreendeu Acho que foi bem legal Gostei Gostei bastante Também Gostei muito Também Depois da Honda Triumph Triumph E aí O que vocês acham Da Triumph Triumph E aí Tem um mercado Crescente Daytona Daytona Eu também acho Daytona Que chique Todo mundo está querendo Daytona Todo mundo Daytona Tá aí Já agora Temos a Street Triple RS É só Pôr a carenagem Nela Acabou Já chegou Daytona Entendeu Mas pelo jeito Vamos ter que superar Mais R Né Agora temos aí Também a Ninja ZX6 Sim Então tá vindo Mais carenada 600 Então eu acho Que tem que vir a 765 Daytona 765 Tá na hora Hashtag Pica a dica E a Marja Acho que a Triumph Pra mim Eu não tinha expectativa Tipo pra Triumph Não Eu achei que viria Daytona Era firme E forte Sério Eu achei assim Foi uma surpresa Eu acho A Rocket 3 Eu não esperava Pela Rocket 3 Eu também não esperava Ver essa moto Eu acho Que assim Podia vir Acho que No meio do ano que vem Assim Mas num salão Como moto Destaque Eu não imaginava Mas ela vai ser comercializada Vai Lançada Perigo Lindo a moto Não É linda Mas Perigo Da hora Da hora A motona Mas é massa A Triumph Tá arriscando A Triumph Mandou bem Mandou bem Por favor Se você quiser ver Eu pilotando Uma Rocket 3 Do modelo antigo Vai aqui no canal Dá uma olhada Porque mano Muito cuidado A moto saia de traseira Na cidade Eu te contava Cara Muito cuidado Na chuva ainda Foi da hora Foi da hora É verdade Depois da Triumph Depois da Triumph Temos Kawasaki Kawasaki A marca da Dai A marca da Dai A marca da Dai Marca da Dai Kawasaki O que você achou? Eu achei legal Bacana Nossa Que legal Acabou A Kawasaki A Kawasaki A Kawasaki Tá com motos Muito boas Já no mercado Mas é que a gente Quer lançamento A gente quer coisa nova E eu tinha visto Lá na Aikma Posso fazer um jabazinho? Claro Ah gente Eu fui na Aikma Com o vídeo da Akira E o vídeo dela Tem vídeo lá Tem três vídeos da Aikma Completíssimos Pra vocês Então vai lá E lá eles lançaram Uma ninja Que é ninja Bicilíndrica 650 Mas que assim Pra viajar Pra quem gosta de viajar Com essa pegada mais esportiva Que é o meu caso É fantástica O encaixe do corpo assim É perfeito Então eu fiquei meio que querendo Agora Queria? Queria? Temos? Não Você acha que vem? Talvez ano que vem Eu acho que sim 2021 É 2021 É Pra 2022 Às vezes vem no meio do ano Vem sem ser salão É Mas eu acho que é uma moto Que é Acho que é uma moto Que pegaria Sim Eu acho que sim Mas O que mais teve? A de lançamento Foi a Z900 Foi só? Z900 Mais nada E eu acho que a Versys Também tá na hora De passar por uma Capaz de nada É um Facelift Sim É tecnologia Sabe? Melhorar Então tem que montar ela Apesar de que a Versys 1000 Me parece que você consegue A Versys 1000 é Dá pra programar ela Pelo aplicativo Também Dá Dá Vocês vão ver Logo logo no canal A Gi pilotando E aí vocês tem que ver Até o final Porque tem bônus No final Ai meu Deus Cara Olha o avião do like Já pro vídeo da Gi Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha com os amigos Guardadinho Mais um pro vídeo da Gi Dá like Esse avião tá forte Tem que ser um aviãozão Tem que ser um aviãozão Tem que ser um aviãozão Tem que ser um brucutu Tá tudo certo Mas é Eu acho que a Cavazaki Assim Legal Ela tá com muita moto No mercado Eu acho E motos boas Ela tá Por exemplo A linha de carenadas Ela tem a família Completa Linha de naked Ela tem a linha Completa Desde a 400 Até a 1000 Então assim Eu acho que ela Vem lançando Bastante coisa Vem Porque já tava completa A família É Mas eu acho que Mandou bem Tem mandado bem É Uma H2zinha Mas acho que aqui no Brasil Não tem muito mercado É Ela é muito cara Ela vem muito cara Pra cá Vem Depois temos a Royal 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 Tivemos dois lançamentos A Interceptor 650 E a Continental GT Eu também não tinha expectativa Eu achei que foi legal Eu também Eles apresentaram Foi massa Muito legal Acho que Deu ok Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Bom Mas eu acho que Eu também Acho que mandou bem Mandou Eu gosto muito Da ideologia Da Royal Esse lance De você poder Consertar sua própria moto Que eles te mandam O kitzinho Eu acho Fantástico Tem uma mecânica Simples Sim E a moto Vibra mesmo Porque ela tem que vibrar Não quer Não compra outra Sabe assim É Não vou deixar Eu acho que As bicilindricas agora Vieram com uma proposta Bem melhor Do que as 550 Que tinha Por exemplo Da Continental GT Que é uma moto Que faltava ali Um motor ali Um pouquinho mais Faltava Era uma moto Tinha só 21 cavalos Então Sabe Faltava Agora Essa acho que Já tem mais chance De sair De ser mais nervosa Mais gostosa Mais né Dar realmente Essa pegada De café Eu tenho esperança Que a Royal Cresça muito No Brasil Eu também Eu acho Que é muito legal Esse conceito deles Precisa Precisa crescer Eu acho Uma marca muito legal Muito bacana Mas Parece que vem Mais Mais lojinhas Tomara Tomara Vamos ver O que vem Por aí Saindo ali Temos KTM 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 Meus amigos Tinha expectativa Sem surpresa A expectativa Era alta Não Eu não tinha Mas eu achava Que a Vinha A Trail Porque ela Tinha desistido No começo Depois De repente Ela falou Que vinha Tá cumprindo Mas eu achei Que ela ia vir Pra trazer A Trail Ah não 390 Aí Demorou quase 7 anos Pra eles lançarem Lá É Vai demorar Mais 7 aqui Mais 7 aqui Infelizmente Essa é a Na verdade É complicado KTM Realmente KTM Ainda tá ali Meio que Tentando É uma moto Bacana Mas ainda Falta Ela ainda Tá machucada Ela tem pouca Concessionária Tá ali Tentando lutar Pra crescer Mas É difícil No Brasil É difícil A importação No Brasil Tá muito Complicada E atender Ao invés De eles Facilitarem Pra melhorar O mercado Eles só Pioram Aí Vamos Governo Ajuda Ajuda Pra nós Ser felizes É Porque tá complicado Tá difícil É verdade Mas eu acho Que é isso No geral Do salão Aprovado Aprovado Muito Eu também acho Que assim Tá melhor Expectativa Realidade Tá legal Foi Super Vale a pena Vim conferir E tudo Também Experiências Comida As companhias As companhias Não E aí Tem simulador De pilotagem Da Honda Tem simulador De pilotagem Da Yamaha Tem moto Do Tercio Martins Tem Shibuya Tem GESCAP Moto do Renato Garcia Tá aí Turbo Tem as quatro pistas De Test Ride Que a gente vai andar Nas pistas Vai mostrar tudo Pra vocês Aqui no canal Então eu acho Que tá legal Tá, tá bem legal Acho que vale a pena Vira Meu primeiro ano De salão Eu achei muito legal Eu também Curti bastante Venham preparados Venham de tênis Venham de roupas Confortáveis E enfim Mas venham 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 Esse é o mais importante Tipo assim Vem desse jeito Que você vai andar Muito Muito Traz uma comida De casa Porque aqui é caro Ah é Isso é um ponto Na verdade É porque assim A gente vive No interior Lá é mais baratinho Quando a gente vem Pra capital Salgado 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 É Eu também estranho Um pouco Mas pelo preço De capital Vamos dizer assim É um preço normal Mas pra gente Que mora no interior É mais carinho Vamos dizer assim Mas assim Tem até uma estrutura Boa aqui Tem ar-condicionado Tem estacionamento Ai um ar-condicionado Gelado Tem lugar A gente vai sentar Onde está aqui fora A área externa Aqui Que depois a gente vai mostrar Pra vocês Já pode sair No grau É Dindo like Pra galera Pedindo Mas pedindo Muito like Olha o avião Não sobe Sem do grau Isso aí é o que? É pra se inscrever E comentar É Bom galera Vamos ficando por aqui Então Até o próximo vídeo Valeu Falou Beijo Beijo Tchau 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 E aí